Oi, oi! Hoje eu vou trazer uma coisa um pouco diferente do que eu costumo trazer para o canal. Foi uma inspiração que me veio quando eu vi o vídeo do estilo da look ensinando a transformar uma camisa no passai. Eu achei muito legal de trazer para vocês a minha versão. É um pouco diferente da deles, na verdade é igual a deles. Mas é com o meu jeito e eu espero muito que vocês gostem. Então venham comigo, assistam e me digam o que vocês acham. Nós vamos começar. Então eu vou pegar a camisa, eu vou fazer assim com ela. Vou colocar aqui, eu quero ver qual é o tamanho que eu vou querer ela no meu corpo. Então a gente vai pegar aqui, olha. Eu vou querer ela mais ou menos aqui assim, ó. Eu estou com a leg por baixo para mostrar para vocês, mas obviamente vocês vão fazer, obviamente, o que você pode usar assim, né? Ó, então eu vou pegar aqui e vou começar a abutuar. Aí você vai abutuar mais ou menos até onde você deseja. Aqui. Aí você vai pegar isso aqui e vai fazer assim, ó. Então eu vou deixar ele bem justinho aqui, ó. Aí você vai dar a voltinha. Aí aqui você arruma. Eu conselho vocês a deixar isso aqui mesmo, ó. Para parecer mesmo que é uma camisa. Deixar assim, ó. Ó, e aí ficou assim. A outra alternativa é colocar isso aqui para dentro. Então você pega aqui, ó. Deixa do jeito que está. Aí você dá, faz assim. Assim. E coloca para dentro. E aí fica assim. Esse foi o de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou dá um curtir. Não deixa de se inscrever no canal. Mas é só isso. E fica uma saia mesmo. Não deixa de se inscrever no canal. 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 Tchau, tchau.